Fala galera, aqui é Bruno Alecrim do tutorialmaster.com.br Continuando com a nossa aula de Photoshop Hoje a gente vai estar falando sobre a ferramenta Burn & Dodge Tool Essas duas ferramentas, na verdade são duas, elas estão aqui, olha Você pode vir aqui, procura por essa mãozinha ou por esse que parece uma lupa Então as duas, por que eu vou falar das duas? Porque as duas são o oposto uma da outra Vou falar de uma e basicamente você vai entender a outra Mas vamos pegar aqui primeiro a Dodge Tool A Dodge Tool é uma ferramenta que o conceito, compartilha o conceito do pincel Então imagina que a gente pegou a ferramenta e a gente vai pintar Porém, ao invés da gente pintar com uma cor específica A gente vai pintar com luz, ou seja, aonde for aplicado, através desse pincel Vai ser iluminado, que é bem interessante Então eu vou mostrar alguns parâmetros, mas antes eu devo só clicar aqui para você entender Estou clicando, estou arrastando e repara que a imagem está clareando de uma forma geral O que é interessante é o seguinte Que como eu disse, você está pintando a área que você quer clarear Isso é bem bacana Então a gente tem aqui em cima os parâmetros que são importantes O primeiro que eu compartilho o pincel, que é o tipo de pincel que você pode escolher O quanto suave é esse pincel O tamanho, o diâmetro dele Beleza, isso eu já falei na aula de pincel Beleza, não vou entrar no mérito Agora a gente tem aqui um ponto importantíssimo Que é a área que ele vai tatuando A gente tem Shadows, Midi Tones e Highlights Você entender o conceito disso aqui é muito importante Eu sei que eu já falei em outras aulas, mas eu vou falar de novo que você pode não ter assistido E você pode ter assistido e de repente não ter dado a devida importância Essa compreensão sobre esses termos aqui Porque existem várias ferramentas no Photoshop que trabalham com isso E aliás, até para você fazer uma boa manipulação da imagem Fazer um bom ajuste É importante você conseguir entender isso É simples entender, mas eu vou reforçar agora Shadows são sombras, Midi Tones são meio tons E Highlights são os brilhos Ou seja, toda imagem, a princípio Ela tem a parte escura, uma parte que é meio tom e uma parte que é clara Então você vai estar aplicando esse efeito Você vai especificar onde você quer aplicar Ou nas áreas escuras, ou nos meio tons, ou nas partes claras É basicamente isso que funciona Aí se você tiver um pouco de dificuldade de visualizar isso Porque a imagem colorida pode dificultar um pouco Você pode vir, por exemplo, aqui Eu vou apertar Ctrl U, ou Command U No caso do Mac E vou abaixar a saturação Aí fica mais fácil você entender, você visualizar Porque o que é bem escuro, perto do preto ou preto É a parte de sombra, beleza? O que é cinza 50% de cinza, mais ou menos aqui É a parte meio tom E a parte clara é essa parte aqui Das nuvens, parte clara Basicamente a parte mais clara que a gente tem nessa imagem São as ondas do mar Esse brilho aqui do navio E algumas partes da superfície Da lateral do navio Então essa compreensão sobre meio tom Deixa eu botar aqui, cancela Essa compreensão sobre meio tom Sombra e highlights É importantíssima Como eu já falei Porque é compartilhada em outras áreas Mas basicamente é isso Então só para você entender de uma forma prática Eu vou pegar aqui Vou botar em Shadows E vou botar a exposição Que seria a pressão A intensidade desse botão Desse efeito E vou pintar essa parte escura aqui E essa parte clara Só para você entender Eu estou pedindo para clarear As partes escuras Então eu vou clicar aqui E vou pintar essas duas áreas aqui Eu estou clicando e estou pintando Essas duas partes aqui Ou seja, basicamente aqui e aqui Já cliquei Aí se eu apertar Ctrl Z Você repara que aqui clareia bastante E aqui a claridade não é nem tão acentuada Agora se eu pegar aqui por exemplo Botei Ctrl Z Vou testar o original E agora eu vou pegar highlights E vou fazer o mesmo efeito Na mesma área Vou pintar aqui e vou clicar aqui Repare que a parte clara Ela clareia bastante Enquanto a parte escura Que é essa aqui Quase não sofre alteração Ok? Então é justamente para você entender Isso e o meio tom Ele é interessante Porque além de pegar os meio tons Quando você pega no meio Você basicamente Você pega um pouco da parte clara E um pouco da parte escura Então se você estiver na dúvida Você pode usar o meio tom Que funciona numa boa Então vou botar aqui meio tom E você vai estar aplicando De uma forma geral Na foto inteira Então isso é interessante Então basicamente Essa é a ferramenta De Dodge Tool Que é essa aqui De clarear E agora eu vou falar Da ferramenta Band Tool Uma vez que você entenda A Dodge Tool Você basicamente Você já entende a Band Tool Então eu não vou investir muito tempo Porque a Band Tool Ela é exatamente a mesma coisa Porém ao invés de clarear Ela escurece Então aqui a ferramenta Burn Tool E vou clicar Estou escurecendo Escurecendo o que? Lembrando Os meio tons Então eu posso aplicar Também na parte clara Pedir para escurecer Mais a parte clara Da imagem Beleza Ou eu posso aplicar Em cima das partes De sombras E pedir para escurecer Ainda mais Reparem que Essa parte aqui Da pedra Praticamente Virou Toda preta Por quê? Porque a parte mais escura Eu estou escurecendo Então Essa ferramenta Conjunto Dessas duas ferramentas É interessante Porque você Consegue Acentuar o contraste E apenas áreas específicas Então Normalmente se usa Essas duas ferramentas Em conjunto Inclusive Quando você tem uma imagem E você quer acentuar O brilho de uma parte E escurecer o brilho Acentuar a parte clara Aumentar o brilho dela E abaixar a parte escura E algumas áreas da imagem Então isso é bem interessante Outra dica legal Que essa é bem legal De se usar É que você não precisa Ficar vindo aqui E trocar de um para o outro A tecla de atalho é O Beleza Mas eu estou com a ferramenta Dodge Tool E estou clareando Está vendo? Beleza Se eu apertar Cadê? Se eu apertar Option Ele já transforma automaticamente Para Burn Tool Ok? Então vou botar de novo aqui Eu estou aqui com a ferramenta Dodge Tool Que clareia Repara que está clareando E eu vou apertar a tecla Option E automaticamente transforma para Burn Tool Então isso é bem legal você saber Porque é prático Até porque você costuma usar as duas Em conjunto Não precisa ficar vindo aqui O atalho é importantíssimo Você dominar Principalmente Quando você vai pensar No trabalho profissional Onde você tem muito trabalho Para fazer E você quer ser o mais eficiente possível Então é isso A ferramenta Dodge Tool Clareia Burn Tool Escurece Usando o conceito de pincel Onde tem aqui a exposição Onde você define aqui As áreas de atuação A parte clara A parte de mil tons E partes escuras É uma ferramenta Super simples Super intuitiva Mas se você Começar a experimentar Você vai ver que o uso dela É bastante interessante Serve para um monte de coisa legal E principalmente Quando você quer Assertar o contraste Em algumas áreas da imagem Beleza? Então é isso Eu espero que eu tenha contribuído Com o seu aprendizado Se você tiver alguma dúvida Você já sabe Pode perguntar aqui Que a gente responde Se você curtiu também Vai ser muito legal Você poder dar aquela Aquela curtida Que vai ser bacana Para contribuir Com o nosso trabalho Porque é critério De qualidade para o Google Muito obrigado Mais uma vez Se tiver alguma dúvida Pergunte Já falei E até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau